Chegue perto de mim Queira Queira Escute esta canção Ou qualquer bobagem Ouça o coração Amor Escute esta canção Ou qualquer bobagem Ouça o coração Que mais sei lá Chegue perto de mim Não precisa falar Acenda meu cigarro Não queira me agradar Queira Queira Escute esta canção Ou qualquer bobagem Ouça o coração Que mais sei lá Que mais sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Que mais sei lá Que mais sei lá Que mais sei lá Que mais sei lá Ouça o coração Agora